Música Surgindo nos Estados Unidos em meados da década de 90, o CrossFit possui admiradores também no Brasil. Aqui se encontra o segundo maior espaço de academias desse esporte. O CrossFit surgiu há bastante tempo lá nos Estados Unidos, criado por coach Glesman. O CrossFit, cansado das atividades normais do dia, dentro da academia, ele decidiu juntar três métodos, que é a ginástica, o levantamento de peso e os métodos monostruturais, são movimentos aeróbicos, em um método só, para fazer com que as pessoas saiam do sedentarismo principalmente, mas não tenham a mesma rotina do dia a dia dentro da academia. Então elas vêm treinar todo dia sem saber o que vai fazer, ou seja, não sabem o que espera, todo dia é uma coisa nova. Foi assim que foi criado o CrossFit, com esse intuito de tirar as pessoas do sedentarismo. A palavra de ordem é determinação. Afinal, desistir não está no calendário dessa galera que treina pesado. Aqui em Sergipe, diversas academias já desenvolvem o CrossFit, que tem como uma das principais características, treinos diferenciados. O levantamento de peso é fazer qualquer exercício com carga externa, a ginástica, que é você fazer qualquer exercício com o seu peso próprio, peso corporal, e os movimentos monostruturais ou aeróbicos, que são movimentos cíclicos, pular corda, correr, andar de bike, remar, enfim. Então o treino é montado em cima desses três pilares. Existem infinitas combinações e vários protocolos que a gente pode fazer para que a gente crie intensidade no treino. Matheus treina há um ano e meio. Buscou o esporte como uma forma de melhorar sua qualidade de vida. O que eu vi no CrossFit é uma forma de eu perder peso e tirar aquela monotonidade da academia que tinha. Eu já tinha amigos que praticavam o CrossFit. E aí com isso eu fui gostando da modalidade e estou aqui até hoje. O CrossFit se baseia em três pilares. São exercícios ginásticos, levantamento de peso e os movimentos cíclicos. E o professor André vai explicar para a gente como é que funciona na prática. Isso. Primeiro a gente vai mostrar um movimento chamado snatch. É um movimento de levantamento de peso. Você vai retirar a barra do solo e vai jogar acima da cabeça em um único movimento. Outro movimento ginástico é o salto na caixa. É um movimento só com o peso do corpo. Ele vai saltar e fica em pé no final da caixa. E o terceiro exercício é um movimento cíclico que a gente chama de salto duplo. É o double under. Que é você saltar a corda duas vezes. Ela acorda e passa por debaixo dele duas vezes. Se engana quem pensa que por aqui só os homens fazem parte. Assim como o Kenia, outras mulheres começam a praticar o crossfit. Eu sempre fui uma pessoa de fazer atividade física. Porém, ultimamente, como eu estava sem tempo por conta do trabalho, eu vinha fazendo academia. Só que aí a academia é um pouco monótona. Aí decidi conhecer outra atividade. Aí vim conhecer o crossfit. Como é uma atividade bastante dinâmica e tem tempo, então assim, facilitou demais a minha vida. Foi por isso que eu vim para cá. Não há restrições para praticar esse tipo de atividade física, pois os exercícios são adaptados ao praticante. Qualquer pessoa pode fazer crossfit. Da criança mais nova até a pessoa mais velha, do gordo magro, não tem restrição nenhuma. A intensidade que é composta pelo crossfit é bastante relativa. Já existem competições oficiais. A primeira aconteceu em 2007, na Califórnia. E de lá para cá, outros desafios surgem, com o objetivo de incentivar os praticantes a melhorarem seu condicionamento físico. Melhorou muito meu condicionamento físico, minha consciência corporal, respiração, fadiga. O meu dia a dia hoje em dia é bem mais tranquilo. Seja pela saúde do corpo ou da alma, praticar o esporte é um passo importante para uma vida mais equilibrada. Ele condiciona a gente a ter um melhor dia, a poder exercer nossas funções com mais facilidade. Fazer atividade física junto é mais motivador. Fazer atividade física. Fazer atividade física. Legenda por Sônia Ruberti